Sérgio Moraes Mostra que eu tô bem, tô vivendo sem você do lado Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Como o Sérgio Sem essa de ficar com o coração vazio, eu vou começar a encher-lhes de cachaça Pra esquecer essa dor desse amor que não passa Eu vou tomando porra até ficar curado, meu antibiótico é sem porcentual Eu vou até receber a vontade de você Mostra que eu tô bem, tô vivendo sem você do lado Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Se você me viu bebendo, você me viu feliz É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim É porque quando eu tô bebendo, a cachaça tá entrando e cê tá saindo de mim Para todo o Brasil, Sérgio Moraes Bom Sérgio, beleza? Bom demais Bom dia